Boa noite, boa noite meus amigos aqui do canal, eu quero falar agora de coisa séria, é, tá tendo uma modinha aí agora de voltar um monte de sites aí, scans, falando que são mineradoras disso, mineradora daquilo e todo mundo sabe que não são mineradoras, são sites comuns, sites de investimento, que não tem uma mineração física e as pessoas entram tal, pagam e vão, alguns vão ganhar tal, mas depois com certeza eles vão virar scan. E eu estou há muito tempo aqui na Genesis Mining, essa é uma mineradora real, com farms, com galpões, pra visitas de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, a Genesis Mining é gigantesca e ela é a mais antiga mineradora aqui ó, funcionando sem nunca ter deixado ninguém na mão, você pode entrar no site e dar uma olhada nela aqui, eu nunca, nunca falei, eu estou desde, acho que eu recebo da Genesis desde junho do ano passado, foi o tempo que eu entrei nela, caiu o Hash Ocean, caiu outras mineradoras, quase todas e a Genesis está aí com a mineração física, é uma mineradora de verdade, ela trabalha com Mastercard, Visa, onde que você vai ver isso no site Hyper, entendeu? A Genesis trabalha, você pode fazer depósitos, comprar a sua mineração com Mastercard, com Anvisa, com Bitcoin, Dashcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, a Genesis é isso aqui, a Genesis é real, é uma empresa de verdade, como toda empresa um dia pode cair, mas está aí desde 2014, trabalhando e pagando, aí eu senti vontade de fazer um vídeo da Genesis por causa disso, porque tem muito site aí entrando, qualquer site, falando que é mineradora, e todo mundo sabe que não é, a Genesis, pelo tempo que ela está online, por vídeos que se tem na internet, por os donos mostrar a cara em muitos vídeos e muita coisa, se você pesquisar sobre a Genesis, mas você vai ver que é uma empresa de verdade, tanto é que ela não paga milhões para todo mundo, ela não oferece milhões de lucros, ela não promete que você vai ficar milionário, depende também do seu investimento, A Genesis paga na medida do possível, os lucros, para você ter o seu retorno em um certo período de tempo, demorado sim, mas é um investimento, entre aspas, posso dizer seguro, porque não posso dar 100% de certeza de nada, senão vou estar contrariando a mim mesmo, porque nada é 100% seguro, nada é para sempre, mas a Genesis está aí, desde 2014, a gente está em 2017, eu vou entrar aqui na minha conta da Genesis, aqui está no meu dashboard da Genesis, tem um investimento baixíssimo aqui, mas vou botar mais dinheiro aqui, porque a Genesis já está há muito tempo, e eu decidi agora que eu ia divulgar a Genesis para mostrar para todo mundo o que é uma mineradora, por exemplo, aqui na Genesis você tem isso aqui, você pode chegar aqui, atualize o seu poder de mineração, você vai comprar por exemplo aqui, você puxa esta setinha, você vai comprar 0.2 TeraHashes, da mineradora, para minerar Bitcoin para você, nessa central aqui, nesta barra, você está comprando uma mineração vitalícia de Bitcoin, o seu investimento aqui, você vai receber para sempre, esse para sempre, todos sabem que um dia pode acabar, um dia o site pode sair do ar, a empresa pode fechar, mas é uma das mais seguras mineradoras de Bitcoin do mundo, é a Genesis, e eu acho que vai demorar muito tempo para acontecer alguma coisa de ruim com ela, porque ela cresce muito, são mais de 350 mil usuários na Genesis desde 2014, eu aconselho você fazer o seu investimento aqui na mineração vitalícia, eu não saco muito dos outros lances aqui, aqui tem 2 anos de mineração em Litecoin, aqui tem a mineração de X11 por 2 anos, então eu gosto daqui, que aqui é vitalício, aqui é para sempre, o lucro é bem menor, mas quando você tirar o seu investimento, dinheiro, você vai ficar recebendo para sempre, o que você recebia diariamente, ela te paga, pagamentos, vou entrar aqui em pagamentos, o mínimo que ela te paga por dia, é de 20 mil satoshis, se o seu investimento for baixinho, como o meu, aí é 20 mil satoshis e tal, ela te paga todo dia, se não der isso, ela junta e chegou outro dia, ela te paga, então você pode ver aqui, pagamentos que eu tenho, isso aqui, todo dia, recebo pagamento da Genesis, outra página de pagamentos, todo dia, aqui, outra página de pagamentos, para não ficar chato, vou lá para a última, 7, mas não é a última, vem aqui, tem mais, vou para 10, 6, está vendo, então é todo dia, você recebe pagamentos da Genesis, todo dia, todo dia, sem falha, no dia que sua cota não bater, eles juntam e pagam no outro dia, os dois dias somados, então gente, isso aqui é a Genesis, Genesis Mine, aqui você pode fazer isso aqui, aqui ó, alocação de mineração, tal, então você pode chegar aqui e escolher, você investiu, vamos botar aqui, 100 dólares, por exemplo, aí você escolhe, se você quer deixar tudo em Bitcoin, ou então você circula aqui ó, escolhe 30%, 60%, você pode dividir aqui ó, o que que você quer minerar, Bitcoin, Bitcoin, uno, btcd, dash e coin, ltc, que é o litecoin, sozusagen, dogecoin, zette, zec, então são muitas moedas para você minerar aqui ó, você escolhe aqui ó, vou só passar o mouse e rodar aqui ó, aí você escolhe o quanto você quer minerar de cada uno, eu deixo geralmente o meu, que o que importa mais é Bitcoin, então eu deixo aqui sempre em 100% Bitcoin, Entendeu gente, só o que que eu posso falar mais aqui, deixa ver aqui, afiliados, afiliados a Gênesis me dá um código, que é esse código aqui ó, vou deixar até aí na descrição do vídeo, quando você se resiste na Gênesis e vai fazer o seu investimento, eles vão te perguntar se você tem um código, vai ter um campo para você botar esse código aqui, aí você põe o código e ganha 3% de desconto no seu investimento, você ganha 3% de desconto, utilizando este código aqui ó, valeu galera, então eu acho que é uma das melhores não, é a melhor e maior e mais antiga mineradora de bitcoins do mundo, é a Gênesis Mine, nunca fiz um vídeo sobre ela, aí de repente comecei a ver um monte de sites aí saindo igual a HASHOCEAN, lembram, se vocês lá no ramo de bitcoins há muito tempo você vai lembrar da HASHOCEAN e de muitas outras mais aí que com o tempo ó, sai fora mineradora, e some, e não era mineradora, a Gênesis é uma mineradora real, pesquisa sobre ela, dá uma olhadinha nos vídeos sobre ela, vocês vão encontrar muita gente visitando a Gênesis, vão encontrar aqui o gráfico, aqui é o gráfico de lucros, tá vendo, é o gráfico de lucros, você tem tudo aqui, aprende a mexer aqui no site, o importante é aqui ó, você vai se cadastrar, vai se registrar e vai vir aqui em alocação de mineração, alocação não, vai aqui em, desculpa, em atualize o seu poder de mineração, aqui você vai puxar a setinha ó, e vai mudar aqui, tá vendo aqui em cima, vai mudando quando puxa a seta, investimento de 30 dólares, de 37 dólares, de 52 dólares, de 60 dólares, 75 dólares, 90 dólares, 105 dólares, quer dizer, o cara que é um pequeno investidor como eu, pode vir aqui em 30 dólares, o cara que quer um investimento maior, com um rendimento maior diário pra sempre, o cara pode vir até aqui ó, 300 dólares, 1400 dólares, aí depende do seu bolso, eu não posso dar garantia gente, eu não posso dar garantia, que eu não sou dono da Gênesis, não trabalho com eles, não, nunca fui na empresa, não sei, é na Suíça, é na Alemanha, tem em várias partes do mundo, tem galpões de mineração da Gênesis Miley, não posso dar 100% de certeza e confiança e segurança, mas é a melhor mineradora de Bitcoin que existe, então você analisa o seu site todo, dá uma estudada nele, vê se vale a pena, dá uma olhadinha e tira a sua conclusão, a decisão de investir é única e exclusivamente sua, eu acho que é melhor botar aqui do que em muitos sites hypers que tem por ai dizendo que são mineradoras, se você quer partir em finanças da mineração, se você quer ficar por dentro de mineração em Bitcoin, quer saber quem são os tops de Bitcoin, com certeza você vai chegar na Gênesis Mining, valeu galera, então eu vou deixar ai na descrição do vídeo, vou deixar o link para cadastro e este código também, não esqueça do código que você vai ganhar 3% de desconto para fazer o seu investimento aqui na Gênesis, tá? Se você não faz parte do nosso canal, clica no botãozinho vermelho ai e se inscreve em nosso canal que você vai ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no canal, um abração para todos e uma boa noite.